Hoje eu vou mostrar para você um pouquinho da obra do nosso espaço lá na Morar Mais por Menos de Curitiba que vai começar no dia 1º de novembro. Eu estou fazendo esse espaço com mais 4 profissionais, arquitetas e designers de interiores. Eu vou deixar o contato delas aqui no comentário do vídeo. Mas antes de matar essa curiosidade sua, já vou pedir que você se inscreva no canal e que você já dê o like nesse vídeo que é muito importante para o canal crescer e também é um feedback para mim para saber se você gosta desse tipo de vídeo. Então, para você que está super curioso porque tem visto toda aquela movimentação lá nos stories tanto no Instagram do Inspire quanto no Instagram lá do escritório, no das meninas também, no da Morar Mais. Então, nós estamos com a obra a todo vapor. Na semana passada, nós fizemos a parte elétrica e um super conhecido aqui deste canal, que é o Leone das Borges já fez uma série de vídeos sobre o trabalho maravilhoso que ele fez para a gente lá no espaço. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dele para que depois que você terminou de ver esse vídeo corre lá para ver que está muito legal essa série de vídeos sobre a instalação elétrica que ele fez para a gente lá. Já no outro dia, o pintor já começou dando massa nas paredes porque nós vamos fazer agora um efeito concreto nessa parede. E lá nós estamos fazendo dois ambientes que é o apartamento dos artistas e o banheiro. E o banheiro a gente também, nessa semana, mexeu com o gesso para estar escondendo umas tubulações que estavam passando bem baixinho ali mas a gente fez no projeto uma coisa que vai disfarçar e vai ficar super legal. Nas próximas etapas, eu vou mostrar só alguns pequenos detalhes porque a partir de agora, o ambiente já começa a ser montado e a gente só pode mostrar ele na totalidade depois que a amostra inaugurar. E é claro que eu vou mostrar vídeo aqui no canal de cada detalhezinho do nosso espaço e também de cada material fornecido por cada fornecedor parceiro que está nos ajudando a compor esse espaço. E para você que não conhece a Morar Mais Por Menos eu vou deixar também aqui o link do vídeo que eu fiz de uma visita na Morar Mais Por Menos lá no Rio de Janeiro. Aí você já vai se ambientar e conhecer esse conceito dessa amostra de decoração. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.